Mega Sena, concurso 2468. Confira os números sorteados. Veja as dezenas sorteadas. 22, 35, 41, 42, 53, 57. Prêmio para quem acertar sozinho é de mais de 122 milhões de reais. Assista agora em... Últimas notícias. A Caixa realizou neste sábado, 2, o sorteio do concurso 2468 da Mega Sena, em São Paulo. A premiação para a aposta que acertar todas as dezenas sozinha é 122 milhões 627 mil 171 reais e 80 centavos. Veja as dezenas sorteadas. 22, 35, 41, 42, 53, 57. A Caixa ainda não revelou se houve acertadores das 6 dezenas, nem o rateio para quem acertou 5 ou 4 números. As apostas podem ser feitas até às 19 horas, horário de Brasília, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade, 18 anos ou mais, e preencher o número do cartão de crédito. A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para apostas simples, com apenas 6 dezenas, com preço de 4 reais e 50 centavos, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50 milhões 63 mil 860, segundo a Caixa. Já para uma aposta com 15 dezenas, limite máximo, com o preço de 22.522 reais e 50 centavos, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10 mil 3, ainda segundo a Caixa. Vídeos. Os vídeos mais assistidos do G1 nos últimos 7 dias. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E se inscreva no canal.